Isso com o polegar e com a mão esquerda também, né? Lembrando, eu sou canhoto, mas a maioria das pessoas é destra, então sem quanto falar esquerda, pra você que é destra, é a esquerda mesmo. E pra quem é canhoto, é a direita, tá bom? Olha só, tô na viola cebolã em mim maior, a gente vai começar fazendo um exercício assim, duas vezes em cada corda, descendo e depois subindo. Três, e... Subiu, e... Aí a gente vai fazer o exercício aqui, ó. É uma escalinha, né? Então, ó... Dedo dois na quinta casa, quinto par, aí você desce pra quarta casa, quarto par, com o dedo um. E depois, na mesma corda, casa sete, com o dedo quatro. Então, ó... Só uma vez em cada. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Duas vezes em cada. Olha como vai soar diferente. Mais uma vez. Aí depois, com o dedo dois, a gente vai descer pra quinta casa, ou seja, observe que cada dedo vai usar uma casa. Então a gente vai colocar bem direitinho o dedo, ó. Ou seja, dedo dois na casa cinco, corda três, e o dedo três na corda seis, na mesma corda. Casa seis na mesma corda. Então, ó... Cinco, quatro, sete, cinco, seis, seis, cinco, sete, quatro, cinco. Mais uma vez. E volto. Duas vezes. Aí, quando a gente chega aqui, a gente já volta. A gente não repete esse aqui, tá? Então, lá do início. Dois. Amém. Então, ó, o que a gente vai fazer? Essa mesma forma que eu fiz, ó. Partindo da quinta casa aqui, no quinto par, a gente vai fazer a mesma coisa subindo, só que fazendo a décima casa. É a mesma coisa, ó. Por isso que a gente tem que respeitar a digitação, ó. Ó, eu tô fazendo sem o som. Aí você vai fazer a mesma coisa. Só que vai ser mais agudo, né? Entendeu? Então, vamos fazer bem lentamente. Partindo aqui da quinta casa. A gente vai fazer duas vezes. Descer, subir, descer, subir. Aí sobe lá pra décima casa. Desce, sobe, desce, sobe e volta. Bem lento. Repete. Aí antes de voltar aqui, a gente vai pra décima casa. Então, esse exercício é muito bom. É uma coisa bem, bem melódico, né? E divertido. Em vez de a gente fazer exercícios, às vezes, assim. Um, dois, três, quatro. Pra pegar independência dos dedos, né? Que a gente já fez alguns aqui nesse nosso quadro, né? De viola na prática. Aqui a gente vai estar fazendo, já como se fosse uma música, e trabalhando a parte aguda, né? Então, vamos lá. Vamos fazer isso? Vou fazer duas vezes em cada um e volto. Aí a gente vai acelerando. Vou começar lento e vamos acelerando. Vou fazer isso uns dois minutos. Só ficando aqui e aqui. Aqui e aqui. Aí depois a gente pode, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu posso fazer toda essa frase como eu fiz. Escuta. Aí eu passo a aula todinha pra vocês, não vou pra aula, posso gravar uma videoaula só falando como é que são os graus desse bluesinho aqui que a gente faz, né? Que é bem tradicional, você já deve ter ouvido, você já toca violão, pode ser que você já tenha tocado isso, né? Então, vamos lá. Prepara pra subir. Volta. Sobe. Volta. Acelera um pouquinho. Vai. Volta. 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 Sobe. Volta. 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 Então, esse aqui é um exercício que dá para a gente trabalhar bastante, dá para desenvolver até fazer alguns temas com isso, né? E é bem divertido de tocar, né? E você pode trabalhar velocidade, se você quiser pegar a palheta e fazer só uma vez. E assim por diante, né? Aí você vai desenvolvendo, é bom para desenvolver velocidade e colocar o dedo certo em cada lugar. Quando dá para colocar o dedo 1, dedo 1, dedo 2, dedo 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então é isso, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Colocamos no dia de hoje para você ter o final de semana, para você poder estudar ele, trabalhar bastante a velocidade e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.